Outra demonstração também da inconsequência da burguesia é o problema dos caminhoneiros. Você abre o jornal hoje e todo mundo está preocupado com o desabastecimento. E, ao mesmo tempo, eles falam que esse movimento é um movimento exclusivamente de ataque ao STF. Agora, se o Bolsonaro tem as condições de mobilizar uma categoria gigantesca como é a categoria dos caminhoneiros, e parar todo o país, e desabastecer o país, porque ele está numa penimba com o STF, então, realmente, a gente deveria ficar muito preocupado mesmo, porque ele está com a faca e o queijo na mão. E as análises são contraditórias, porque, de um lado, o ato foi um fracasso. Do outro lado, os caminhoneiros, por causa do Bolsonaro, querem parar o país. Qual que é? Onde é que está a realidade disso daí? Quer dizer, é toda uma fantasia política. Isso desorienta profundamente todos os militantes de todos os partidos de esquerda que se deixarem levar por esse tipo de conversa fiada. Aí o cara já não sabe se o Bolsonaro vai cair amanhã, se depois de amanhã ele vai chamar um novo ato e vai cortar o telefone na casa do Fux, se o Fux não vai conseguir impedir o ato, não dá para saber. É muito desorientador tudo isso. A verdade é que os atos foram grandes, não era um golpe de Estado, era uma manifestação política do Bolsonaro contra o STF, para pressionar o STF, pressionar outros setores que estão pressionando ele, ele é parte da luta política. E nessa luta política, ele demonstrou uma coisa muito importante, ele tem bala na agulha do ponto de vista do apoio popular. Você pode mostrar na pesquisa que o cidadão tem 10% de apoio, mas se ele põe 125 mil pessoas na rua, a pesquisa fica desmoralizada também. O apoio dele é grande. Tentaram mostrar que a outra versão do negócio é que o ato é totalmente artificial. Que o Bolsonaro contratou uns figurantes para participar do ato. Lógico que tem uma parte de artificialidade nos atos, sem dúvida nenhuma. Mas eu vi também pessoas falando assim, Nossa, eu via da janela do meu prédio, uma pessoa que não ia sair na rua de jeito nenhum de medo, dos figurantes. Aqueles bolsonaristas chegando de camisa amarela, ocupando os bares, etc. É como se fosse o fascismo tomando poder no país. Ou são figurantes, ou é uma milícia fascista para tomar o poder. Precisa decidir também. Um argumento não bate com o outro. Cada argumento é contraditório com o argumento seguinte. Porque são argumentos de tipo ideológico, para a propaganda, para enrolar o pessoal. Então você fala que é figurante para dizer que o ato foi pequeno, mas você fala que são milicianos totalmente armados, até os dentes perigosos que iam tomar o poder, que é para assustar o pessoal. E como tem gente que normalmente não faz a conta, eu não paro para pensar, mas são figurantes? Ou são milicianos golpistas? Como tem gente que não faz essa conta, as duas versões coexistem na cabeça da pessoa. Quer dizer, os atos tiveram, logicamente, uma presença de aparato, como todo ato burguês tem, todo. Mas esses atos do Bolsonaro são mais genuínos do que os atos que derrubaram a Dilma. Ou os atos da época em que a Dilma foi derrubada. Isso daí é uma coisa muito clara. Outra coisa também interessante, passou um pouco batido, mas foi apresentada a seguinte versão. O governo Dória, quem acompanha a trajetória do Dória, principalmente quem mora em São Paulo, o Dória é o homem perfeito para essa época esquisita que nós estamos vivendo. Porque o Dória, ele não só muda de opinião, ele na verdade não muda de opinião, porque ele nem tem uma opinião definida. Da mesma maneira que a esquerda passa do ponto, dá uma curva para o ponto oposto, o Dória, ele faz isso daí. O Dória, na eleição, quando ele foi eleito, ele era o Bolso Dória. Ele estava com a camiseta escrita assim, Bolso Dória. Agora, ele é o Identidória. Ele passou para o outro extremo da situação. Ele é o homem que defende o gay, que defende a mulher, é o anti-Talibã, é o homem dos direitos humanos de todos, o amigo da garotada, preocupado com a vida da população. O homem que derrubou uma casa, com gente dentro, agora é apresentado com uma pessoa preocupada com a vida da população. Quer dizer, ele é o homem ideal para essa época, porque ele é capaz de desempenhar qualquer papel. Qualquer papel que você queira, ele está disposto a desempenhar. E o que ele falou? Ele falou o seguinte, na manifestação da Paulista, não havia nenhum PM. Isso é realmente difícil de engolir. Setores de esquerda publicaram essa nota, não havia nenhum PM. Quer dizer, primeiro é esquisito, como é que você, num ato de 125 mil pessoas, você pode dizer que não havia um único PM. ele disse que foi uma investigação conduzida lá no meio da manifestação pelos agentes da polícia que ele colocou lá dentro para ver a manifestação. Não duvido que houvesse agentes da polícia, porque sempre há. Agora, alguém que já esteve numa manifestação vai acreditar que os agentes da polícia são capazes de identificar todas as 125 mil pessoas da manifestação? Não dá para acreditar nem por um momento. É mais uma versão fantasiosa dos fatos. E aí o pessoal apresenta também. Quer dizer, era golpista e destinado a tomar o poder milicianos perigosos, PMs armados. Mas era também uma manifestação totalmente artificial com figurantes, sem milicianos, sem PMs armados, nem nada. Assim é difícil de você chegar a uma conclusão. não. Tanto o ato de Brasília como o ato de São Paulo estavam cheios de PMs. Que não era possível que ninguém identificasse, a não ser que você tivesse aí um grupo de agentes de segurança que conhecem pessoalmente todos os PMs. Você que eles foram pedindo, você mostra a identidade aí. já peguei 55.752 pessoas aqui, mostraram a identidade, nenhum deles é PM. É uma loucura isso daí. Mas tem outros dados, né? Um dado interessante é o seguinte, que se verificou em São Paulo. O efetivo policial na rua, ele foi fortemente diminuído. São notícias oficiais também. Por quê? Por causa do gigantesco pedido de folga dos PMs no dia 7 de setembro. Que foram pedidos com bastante antecedência e que já não dava para a pessoa falar que iria rejeitar. Agora, por que que esses PMs, esse número gigantesco de PMs que provocou uma diminuição no efetivo da polícia militar, do policiamento dos dois atos, por que que eles pediram licença no dia 7 de setembro? Tem duas possibilidades. Ou houve uma uma grande descida de PMs para o litoral paulista, ou eles estavam na passeata do Bolsonaro. Evidentemente. Por aí a gente vê. E essa questão da presença dos PMs é muito importante. É muito importante porque reforça a mobilização da extrema direita. Nesse momento não tem golpe, mas vai ter um momento que mesmo sem golpe a capacidade imobilizadora da extrema direita pode dominar as ruas do país. Vamos pensar. Por exemplo, nas eleições de 2022. se eles são capazes hoje, com bastante antecedência, de mobilizar 125 mil pessoas, quantas pessoas vão mobilizar para as eleições? se for necessário, por exemplo, impedir que o PT, por exemplo, faça a campanha eleitoral. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Não adianta falar que está tudo tranquilo. é preciso falar a verdade. E é preciso interpretar o que está acontecendo. Bom, do ponto de vista da esquerda, nós vimos, nem precisamos falar muito, porque nós temos criticado a conduta diante dos atos sistematicamente. quer dizer, o pessoal, uma parte da esquerda, principalmente o PC do B e PSOL, tem procurado sabotar a mobilização da esquerda, porque eles querem ficar a reboque da burguesia. Já vamos falar do ato do dia 12. Aí nós vimos o efeito disso. Uma coisa incontestável é que os atos da esquerda foram bem menores do que os da direita. Era necessário que fossem menores? Não. Foi o resultado da atuação de setores da esquerda dentro desse movimento que desmobilizaram. E que, diante do ato do dia 7, fizeram a campanha de que era perigoso sair às ruas, para desmobilizar ainda mais. Os atos até não foram pequenos. O ato do Anhangabaú, que não foi no Anhangabaú, finalmente, foi numa parte ali que o Dória reservou para o pessoal, porque ele fechou o Anhangabaú, teria tido umas 10 mil pessoas. Não é um ato pequeno. Mas não tem nem comparação com o ato do Bolsonaro. Houve ato em 200 cidades do país. esses atos teriam mobilizado aí, segundo os organizadores, não sei se a avaliação é correta, porque quando você não tem condições de determinar exatamente, tudo é incerto. 300 mil pessoas. Mas vamos supor que tivesse mobilizado metade disso. 150 mil pessoas ou até 100 mil pessoas. Quer dizer, desorganizadamente, a esquerda chega perto de mobilizar o que mobiliza a extrema-direita, que mobilizou muito mais. A extrema-direita teria mobilizado aí, sei lá, duzentas e tantas mil pessoas nos três atos grandes que eles fizeram. Se a esquerda mobilizou 100 mil pessoas ou até 80 mil pessoas, mostra um poder de fogo equivalente, até porque os atos foram sabotados, desorganizados. não foi só a esquerda que falou que era perigoso sair à rua, a Rede Globo falou também. Mas mesmo assim o pessoal saiu à rua, que mostra que existe uma tendência combativa muito forte, mas que não está sendo aproveitada pelas direções do movimento. Essa é a conclusão fundamental que nós temos que tirar. E essa política, basta olhar essa política de uma maneira fria, desinteressada, e analisar os fatos e não colocar uma ideia, uma ideologia e depois tentar encaixar os fatos de maneira confusa e contraditória naquela versão que você elaborou. Mostra que a esquerda foi mal, a direita de tipo PSDB não tem nada de nada, tem força nenhuma, e que a direita foi bem, porque se organizou melhor, porque deu uma demonstração grande de força, mas que a esquerda, o movimento operário e os trabalhadores tem muito mais potencial do que a direita. Essa é a avaliação correta dos acontecimentos, só que precisa ter uma direção, uma condução do movimento que seja uma condução clara, firme e sem hesitação, o que infelizmente não é o caso, porque passado o 7 de setembro, o pessoal já não sabe se vai no ato do MBL, se chama um ato com o MBL depois do ato do MBL, que já é uma manifestação de incompetência e de confusão política e ideológica total. Já vamos falar disso daqui. aqui.